Ministério Juventude e Desporto no Arte e Cultura apoia o orçamento Rihunrat ato comemora a Loura Nacional Juventude no Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, e a município de Hermera. Gestor Centro Juventude e Município de Hermera, Abraão de Deus Atetem, orçamento se aloca para cada posto onde comora a Loura Importante, onde financiar a atividade e a comemoração. Tino Nirané Centro Juventude de Hermera retém confiança com o Ministério Juventude e Desporto. Arte e Cultura, atribui fundo para a comemoração Loura Nacional Juventude e além de Massacre Santa Cruz. Nibemaka Itesihalo e Retina Nidane, o Niosan Montante, Ampatribu Saratus. Ampatribu Saratus, Itafahe, a item Ruan. Item Ida para a comemoração para o posto administrativo Sira, segundo item Operacionais para o Centro Juventude, 500 dólares. Atribuidade Itane, minha tema geral, mas que a gente tem orgulho com a história, no ramo do desenvolvimento Ita, minha nação, Ita, próximo e futuro. Ita se reflexão calam, a comissão refere-se, organiza, reflexão calam. E veremos possibilidade de que filme Roma, Massacre de Nian, Ita, pode ser o posto administrativo Sira. Representante da comissão posto administrativo, Napoleão dos Santos Ramos Atetem, orçamento neve governo aloca-se usaba seminário no atividade selo. ... ... E antes, a gente vai confirmar a confirmação da minha família. E a gente vai fazer isso. E a gente vai realizar a comemoração do dia de novembro. E a gente vai postar a minha seminária comemoração do Loro. E a terceira reflexão. E quatro missas para a comemoração do dia de novembro. Enquanto o orçamento neve iria, cada posto retém dolar atos nem. O município primeiro é a zona monteiro para a RTTL.